Então pessoal, nós continuamos aqui dentro do parque ainda, andando na parte de essas árvores e curtindo um pouquinho aqui, olha cada tronco de árvore, que beleza Eu vou pegar o meu aqui, porque eu vou pegar o meu aqui E? Tem um presente de café. Tem bastante café aqui. Tem, tá carregado ainda, né? Vambora. Vambora com os passarinhos, né? É, os passarinhos. Ela dá o ano inteiro. O que é isso? E o que a pizza não é? Fico com isso, né? Fico com isso! Fico com isso. Uma quadrazinha de chão. Olha, o pessoal faz um caminhão por aqui, olha. Olha, 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 olha. Uma quadrinha para o pessoal brincar, né? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Uma caminhada. Essa aqui é banana de queijo? É bananeira, mas que banana aqui eu não sei. Olha os bananeiros, é um pequeno e chique. E esse pedrinho de água aqui, você sabe? Esse aqui também não. É o mesmo, né? Esse aqui você sabe. Não, não. Esse aqui não, né? Eu não sei o que. Esse aqui é a Estela. Esse aqui é a Estela. Esse aqui é a Estela. Esse aqui é brincar com Estela. Bebedourozinho aqui, olha. E aí E aí